Olá, bom dia pra você. Anvisa autoriza a inclusão da dose de reforço na bula da vacina da Pfizer. No Dia Nacional do Doador de Sangue, vale lembrar dos exemplos de solidariedade e sensibilizar também as pessoas para a importância da doação que pode salvar vidas. E ainda, hoje também é dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher e um grande aliado aqui no Brasil é o Disque 180. Esses são os destaques desta quinta-feira, 25 de novembro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A Anvisa aprovou a inclusão da dose de reforço da vacina da Pfizer para maiores de 18 anos, pelo menos 6 meses após a imunização completa. No caso da vacina da Pfizer, a imunização completa acontece com duas doses, com um intervalo maior ou igual a 21 dias após a primeira. E o governo federal também destinou mais 1 bilhão e 400 milhões de reais para a compra de vacinas. Com o recurso, será possível adquirir mais 100 milhões de doses. Hoje é o dia nacional do doador de sangue. A data é para lembrar essa nobre atitude e sensibilizar as pessoas para a importância da doação que pode salvar vidas. Um pouco de tempo, alguns mililitros de sangue e uma ação que pode salvar vidas. O sangue doado nos hemocentros de todo o país é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas ou câncer. Quem passa por cirurgias de grande porte ou quem precisa nas emergências. O mês de novembro foi escolhido para lembrar da importância da doação, exatamente porque está bem perto de um período em que os estoques de sangue ficam mais baixos. Com as férias, as festas de fim de ano e a chegada do carnaval, esse tipo de ação se torna ainda mais importante. Esse hábito é porque o interesse mesmo é ajudar o próximo e ser sempre muito importante, ainda mais agora já final de ano. O sangue doado é separado em hemácias, plaquetas e plasma e pode, assim, beneficiar até quatro pessoas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é importante se alimentar, mas evitar alimentos gordurosos. O doador também precisa ter dormido pelo menos seis horas na última noite e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Homens podem doar até quatro vezes por ano, mulheres três vezes. Pessoas com febre, gripe, resfriado ou diarreia recente não podem doar até se sentirem melhor. Grávidas e mulheres no pós-parto também não. Quem tem tatuagem também não pode doar, certo? Errado! Nesse caso, se a última tatuagem foi feita há mais de um ano, você pode sim fazer sua doação. A técnica em enfermagem Luana sabe disso e defende a importância da doação de sangue. É tão importante para quem está precisando. Igual para mim, não vai fazer falta, mas para a pessoa que está lá no hospital, às vezes salva a vida dela. Com o Covid, aumentou muito a demanda por sangue, né? É uma demanda bem dinâmica. O estoque a gente acompanha semanalmente e diariamente a gente faz essa avaliação do estoque estratégico. O Brasil avançou nos últimos anos no combate à violência contra a mulher, mas ela ainda existe. O Disque 180 recebe por dia mil denúncias de maus tratos contra as mulheres. É por isso que o governo federal se junta a uma campanha mundial e promove ações no trânsito, nas principais vias do país. 180, esse número pode salvar vidas. É o canal de denúncias sobre casos de violência contra a mulher. Tem gente que ainda não sabe disso. E para reforçar ações de defesa e acolhimento das vítimas, os três algarismos ganharam destaque também nas ruas e rodovias. Painéis como esses vão estar espalhados por todo o país. As pessoas vão poder ver o letreiro, perceber qual é o número ali para fazer uma denúncia. E elas são estimuladas, portanto, a atuar, a fazer a diferença, porque a partir do momento que elas se conscientizam, elas podem salvar uma vida. E isso não tem preço. Para reduzir o feminicídio e o assédio doméstico no país, vale até mudar velhos ditados. O slogan, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, ligue 180, é a contribuição do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos para conscientizar os brasileiros. Nós estamos provocando um movimento de vigilância solidária. Sabe aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ficou para trás. A gente precisa se envolver, a gente precisa denunciar. O Brasil tem avançado no combate ao problema. A Lei Maria da Penha de 2006 é um exemplo, já que veio para amparar a vítima e prender o agressor. Mas ainda há um grande caminho a percorrer. O Brasil está em quinto lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. E neste 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, começa a campanha 16 Dias de Ativismo. Até 10 de dezembro, o mundo inteiro vai proporcionar visibilidade ao tema. Nós estamos vindo agora, trazendo todo mundo para essa luta, conscientizando. E essa união de forças aqui que vocês estão vendo, para a gente juntos fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. A arrecadação de impostos no acumulado do ano ultrapassa um trilhão e meio de reais. E em outubro, foi a melhor arrecadação dos últimos cinco anos para o mês. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal no mês de outubro. E para tratar de um tema tão complexo como esse, nós trouxemos uma arte para você, telespectador, preparado pela nossa equipe de produção. E a arte já está aqui. Em outubro, nós tivemos um crescimento da arrecadação federal de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Atingindo então 178,7 bilhões de reais, apenas no mês de outubro. Já o acumulado do ano está em 1,6 trilhão praticamente, que é um número espetacular. E representam um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte. A quais fatores se devem esses dois recordes? Já que outubro é o melhor resultado de cinco anos e no ano é o melhor resultado desde 95, ou seja, em mais de 25 anos. A explicação da receita não poderia ser melhor e mais objetiva. Deve-se a retomada econômica. E isso pode ser comprovado pela atuação de apenas dois setores que eu trouxe aqui para vocês. O setor de serviços, que espera um crescimento esse ano de algo em torno de 10%, para contrabalançar o resultado ruim que o setor teve no ano passado. Com destaque para o setor de turismo, que se espera um crescimento de quase 19% até o final do ano. E também para o setor industrial, que é muito importante e que espera-se um crescimento da indústria para algo em torno de 12,9% esse ano em relação ao ano passado. Com destaque para o setor de construção civil. Não vamos deixar de mencionar também o setor exportador, cujas exportações têm sido, em média, 30% a 36% superiores ao resultado do ano passado. E com tudo isso, o resultado não poderia ser outro e temos o aumento da arrecadação federal com esses dois recordes batidos. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. As escolas públicas que aderiram ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foram certificadas pelo Ministério da Educação. A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. 43 escolas públicas do ensino básico foram certificadas pelo Ministério da Educação por adotarem um modelo de gestão na área educacional, didático, pedagógica e administrativa. A educação é prioridade. Nosso objetivo não é só formar um bom estudante na escola cívico-militar, mas também formar o cidadão que conduzirá o destino desta grande nação. A adesão ao programa ocorre de forma voluntária pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal. Os militares atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e outros profissionais continuam responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. Durante o evento, foram anunciadas 89 novas vagas para o ano que vem. Atualmente, 127 escolas colocam em prática o modelo no país. O que nós queremos com as escolas cívico-militares? Mostrar para todos os pais que onde há hierarquia, disciplina, respeito, amor à pátria, dedicação, a garotada tem como aprender e ser alguém lá na frente. O que nós pais mais queremos? Que nossos filhos sejam melhores do que nós. A meta do Ministério da Educação de implantar o modelo cívico-militar em 216 escolas até 2023 foi antecipada para 2022. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, esteve no Palácio do Planalto e, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, debateu acordos comerciais e segurança na fronteira entre os dois países. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez trataram sobre diversos assuntos e demandas relacionadas à usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, comandada pelos dois países. Além disso, os chefes de Estado também discutiram temas do comércio bilateral e do Mercosul. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Neste ano, os dois países firmaram também acordos para intensificar a segurança na fronteira e desenvolver ações contra o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e de pessoas. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Inauguramos há pouco mais um radar lá em Ponta Porã, que basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar. A Abdo Benítez falou sobre a cooperação antiga entre Brasil e Paraguai. Avançamos na enorme cooperação mútua que se fortaleceu neste tempo na luta contra o crime organizado. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a PEC dos Precatórios. A proposta adia parte do pagamento das dívidas da União no ano que vem para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC aguarda a votação no Senado. A afirmação do presidente Bolsonaro ocorreu depois dele receber a medalha do mérito legislativo. As medalhas do mérito legislativo foram entregues pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em cerimônia no plenário da Casa. Criada em 1983, a premiação é destinada a autoridades, instituições, programas e movimentos sociais, civis ou militares, nacionais ou estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo ou ao país. Após a cerimônia, Bolsonaro comentou o parecer final da PEC dos Precatórios, que transforma o Auxílio Brasil em um programa permanente. A votação do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está prevista para a próxima terça-feira. Negociamos com o TCU, com o Congresso do Supremo, entre outros, parcelar a dívida para quem tem que receber mais de R$ 600 mil. Está tudo acertado para a gente dobrar, praticamente, não é mais dobrar, mais que dobrar o valor do antigo Bolsa Família, que passa de média R$ 192 para no mínimo R$ 400, a gente vai atender as mais necessidades no momento. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento do Auxílio Brasil para beneficiários com NIS Final 7. O programa do governo federal que substitui o Bolsa Família faz a migração automática para o recebimento do benefício, sem a necessidade de realizar novo cadastramento. Os valores concedidos às famílias em situação de pobreza são repassados pelo Ministério da Cidadania. O calendário completo de pagamentos está disponível no site caixa.gov.br. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente no Brasil em Dia. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto